Olá clientes e amigos, estamos aqui com essa belíssima passadeira persa, passadeira ardebil com desenho de tapete calcasiano peripedil, peça de colecionador, desenho geométrico, tapete persa iraniano, passadeira deve medir em torno de 2,70 por 0,80 de largura, toda perfeita, belíssimo desenho, confio, frete é grátis para todo o Brasil, envio o seu aplicado de origem, ponto fino, toda perfeita, já lavada e pronta para uso, belíssima peça, tapete de coleção, confio mais um pouco, vai entrar com bom preço, grande abraço e até a próxima pessoal.